Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Ruas mais calmas, muitas lojas fechadas e serviços públicos praticamente desertos são o retrato da cidade de Dili no início do confinamento obrigatório e cerca sanitária. As tradicionais micro-leds e a maioria dos taxis desapareceram. O trânsito é quase inexistente e as pessoas nas ruas são muito menos do que o normal. Milhares de pessoas ainda aproveitaram antes do fecho da cerca para sair de Dili, procurando regressar aos municípios onde conseguem eventualmente ter melhor apoio das famílias. Viagens que, por si só, representam igualmente um risco de transmissão da Covid-19, agora que há casos dispersos em vários pontos de Dili. Para perceber a dimensão do problema, as autoridades timorenses mobilizaram todos os recursos possíveis. Em vários pontos da cidade, equipas de vigilância epidemiológica da Covid-19 estão a conduzir testes em massa depois da detecção de mais de 20 casos em vários pontos de Dili. Chegam com equipamento de proteção pessoal, máscaras e viseiras impressos para anotar informação dos movimentos de cada pessoa que testam. Odete Viegas, uma das responsáveis da equipa que está a combater a Covid-19, disse que Timor-Leste tem atualmente 10 mil testes disponíveis. Estes, incluindo medicamentos, material e equipamento médico e consumíveis, têm de ser importados e a cadeia de fornecimento têm estado condicionada. As várias equipas no terreno realizaram já centenas de testes em ministérios, bairros, no Hospital Nacional Guido Valadares, em escolas e no Parlamento Nacional. Um dos locais visitados hoje por uma equipa de vigilância epidemiológica foi o CAFE, uma de três escolas com alunos ligados a alguns dos casos ativos já confirmados. As outras são a Escola Canossa e a Escola Internacional Marlica. O CAFE tem dezenas de professores portugueses e timorenses e mais de mil alunos, mas para usar o teste vai ser feito apenas uma turma. Um professor explica que os pais dos alunos foram contactados para que os jovens fossem testados, mas como nas outras escolas, nem todos responderam. Os testes são novidade para a maioria, já que até recentemente só foram realizados a pessoas em quarentena e a casos suspeitos. A novidade notou-se no Parlamento Nacional, onde hoje começaram a ser testados os 65 deputados, funcionários e assessores. O processo custou arrancar com a médica que lidera a equipa a ter de explicar o que iam fazer. Enquanto isso, algumas deputadas aproveitavam para fazer perguntas aos enfermeiros ou até, como foi o caso de Olinda Guterres, junto, para tirar algumas fotos com a equipa médica. Aniceto Guterres López, presidente do Parlamento, foi o primeiro a sentar-se e a certo estado. Praticamente um ano depois do início da pandemia, o país está 11 com o maior número de casos ativos, ao mesmo tempo de sempre contudo, a quase totalidade está sintomática ou com sintomas liseiros. Ainda que o país tenha estado praticamente todo o último ano em estado de emergência, o recheio do início da pandemia foi desaparecendo ao longo dos meses. Sem qualquer caso grave ou morte, a pandemia deixou de condicionar movimentos, comportamentos e hábitos. Num país onde, devido às condições de vida econômica e familiar da maioria da população, as restrições são mais difíceis de cumprir. Muitas casas não têm acesso à água corrente, muitas famílias necessitam sair de casa para fazer dinheiro e comer. Também uma grande fatia da população não tem dinheiro para máscaras ou gel desinfetante. E com maiores ou menores restrições, a ausência de máscaras tornou-se a imagem dominante de um país que estava quase em normalidade. Mas nos últimos meses a situação mudou. Primeiro com a pressão do aumento de cajos do lado indonês e as entradas irregulares a levarem a uma cerca sanitária em dezembro na região administrativa especial do Ecusi Ambeno. A detenção de casos positivos entre pessoas ilegais levou o governo a impor cercas sanitárias em Cova Lima e Bobonaro. Entretanto, esta última foi desalevantada. Em Dili, vários autocarros, conhecidos como biscotaz apanhados de pessoas que tentam sair de Dili horas antes da entrada em vigor do confinamento obrigatório e da cerca sanitária, formavam fila nos postos de controlo. Os autocarros estavam alinhados ao final da noite em frente ao posto de comando da polícia em Rera, numa parásia impedida pela polícia. Vários postos de controlo foram instalados para garantir a aplicação de uma cerca sanitária em redor do município da capital que vai entrar em confinamento obrigatório. As entradas da Polícia Nacional de Timor-Leste, PNTL, mandam parar os coloridos e decorrados transportes públicos e, um por um, vão mandando sair o condutor. Verificam se todos os passageiros têm máscaras e depois recordam que quem sair do Oze de Dili não pode voltar a entrar durante pelo menos uma semana. Durante grande parte do dia de Oze, este cenário tem se repetido com o movimento de debandada de milhares de pessoas que querem sair da capital antes do confinamento obrigatório entrar em vigor. Muitos dos habitantes de Dili são oriundos de outros municípios. Vivem em condições mais ou menos precárias na capital e sem trabalho ou rendimento certo. Vivem sem estratégias de poderem movimentar-se para ganhar algum dinheiro. Assim, com o confinamento, preferem voltar para junto das famílias e as suas terras de origem. O mesmo já tinha acontecido praticamente há um ano quando o governo decretou o primeiro estado de emergência em março de 2020, levando muitos a sair da cidade. Então, o Timor-Leste tinha apenas um caso, mas hoje o país tem pelo menos 35 ativos, com dois surtos confirmados em Dili e dois no município de Covalima. Os casos de Dili são especialmente preocupantes porque indiciam a primeira transmissão comunitária da Covid-19. Esta situação sempre preocupou as autoridades que temem o impacto de um contágio mais alargado numa população com muitos problemas de saúde e onde os serviços médicos são ainda deficientes. Com lanternas ou até com as luzes dos telemóveis, os azentos da PNTL vão espreitando para os autocarros, onde se amontoam passageiros. A maioria está sentada, mas alguns estão de pé e outros agarrados à porta ou até sentados no tesadilho entre malas e sacos. Há vários postos, como estes em diferentes pontos de saída da capital e a PNTL, a reforçar na terça-feira os azentos ali colocados para impedir saídas. A Romefa é a segunda biscota da fila, todas têm nome. Na porta do condutor e passageiros imagens pintadas da Sagrada Família. Já mais acima, no plástico que rodeia a janela, aparece a figura do Hulk. Nesta, com outras, mal se vê o vidro da frente com pinturas, letras, garrafais e desenhos a deixarem apenas uma fresta para que o motorista veja a estrada. Barras de proteção à frente do motor e uma pintura multicolorida tornam as biscotas uma das imagens de marca do Timor-Leste, facilitando o transporte a preços mais acessíveis para todos os pontos do país. Mas nem todos viazam nas biscotas. Entre elas, na fila, estão paradas motas, carros, zíperes e algumas caminhonetas nas transeiras das quais viazam mulheres, homens e crianças numa viazem de várias horas. O presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde garante que os empresários não deixaram de investir apesar do forte impacto da pandemia. O Gualberto do Rosário espera um crescimento ainda mais posante no setor a curto prazo. Cabo Verde é um país que mantém as condições gerais atrativas para o investimento e para o turismo. Eu diria mais que elas saíram reforçadas porque a pandemia significou também a necessidade de tomar algumas medidas no domínio da segurança, particularmente da segurança sanitária. Portanto, Cabo Verde hoje, por exemplo, o aeroporto do Salo está classificado como um dos 10 aeroportos da África com segurança sanitária. Portanto, é um aeroporto seguro deste ponto de vista. E por conseguinte, aquilo que a gente admite é que uma vez resolvida a questão da pandemia, o setor retome na normalidade e eventualmente até com outra pujança, esperemos, como vinha crescendo. Por conseguindo, os empresários de uma forma geral, tanto os nacionais como os investidores externos, percebem que é assim e estão a preparar-se para a retoma. Assim como o Estado não está parado, continuou com as reformas legislativas que vinham sendo adotadas no sentido de criar o melhor ambiente de negócios, inclusive avançou-se também com alguns projetos que já estavam em curso do ponto de vista da facilitação do investimento. Refiro-me, por exemplo, ao Fundo Soberano do Investimento Privado, que pelas informações que nós temos, vai começar a funcionar brevemente. Portanto, significa que também deste lado, portanto, do lado público, há confiança e as pessoas continuam empenhadas no futuro de Cabo Verde. Portanto, os empresários acreditam no país, acreditam no país turístico, que é Cabo Verde, com todos os argumentos. Em Portugal, os alfarabistas do Porto mostram a sua revolta com a permissão de venda de livros em gradas de superfícies comerciais. Nos primeiros 15 dias estivemos completamente desciados. Há coisa de 15 dias para cá, já começam a casar lugar algumas coisas, só que é uma tristeza estar aqui dentro sem poderem entrar clientes. Os alfarabistas do Porto temem que mesmo com o fim do confinamento, os seus negócios fiquem permanentemente afetados pelos meses que passaram encerrados. Depois de uma longa batalha legal por razões imobiliárias para permanecer aberta, a Livraria Moreira da Costa enfrenta agora o seu maior desafio. A esperança de que o fim do confinamento e da pandemia da Covid-19 permitam o regresso às vendas é perturbada pela deliberação, que permite que grandes superfícies possam continuar a vender aquele que é o principal sustento destes espaços. Geralmente os clientes que vêm aos alfarabistas não vêm à procura de um livro exato. Vêm mexendo os livros e estar à vontade, por assim dizer. E ao fim e ao cabo, esse espaço agora só é possível nas grandes superfícies. Não há nenhum motivo para as livrarias não abrirem. No primeiro período eu não vendi nada. Eu vendi 300 italeiros no mês que estivemos fechados. Amélia Coelho está também revoltada com aquilo a que alguns colegas de profissão estão a ser obrigados a fazer pela sobrevivência. Queixa-se também da falta de apoios, sobretudo por nunca ter falhado com obrigações. Sobre um colega nosso, coitado, um cliente que quis um livro que estava na Montra, ele disse, vai para a esquina, vai para a esquina. Ele foi vender o livro à esquina, mas longe, e deu meia volta para voltar para a livraria. Até se estamos a roubar. Estou há 30 e tal anos a trabalhar, nunca dei, tive meio ano com beijo, em toda a minha vida, meio ano. Nunca dei. Por exemplo, já estava, nunca. Este custa. Não pensarem, não pensarem que estamos fechados, não pensarem se precisam disto ou precisam daquilo. Não pensam. Só pensam quando é para votar. É mesmo a dualidade de critérios das regras do confinamento que incomoda os alfarrabistas portuenses. Na homem dos livros, a sobrevivência passa pelas vendas pela internet e correios, quando outros estabelecimentos prosseguem com a venda do que considera um bem essencial. Acho que é um bem essencial para a cultura e para as pessoas, até mesmo quando estão em casa, podem ler um livro, passarem em qualquer lado e pegarem um livro, porque eu acho que não havia nenhuma necessidade, digamos, de encerrar a livraria. Podiam era editar regras em que o tipo de entrega pudesse ser à porta ou regulada em termos de quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, que era perfeitamente fácil neste tipo de negócio de porta aberta e de pequeno espaço. Há uma disparidade grande, porque há realmente alguns quiosques e papelarias e outros tipos de negócio que vendem livros, correios, etc. E nós, as livrarias, temos que estar encerrados. O maior problema do encerramento, ainda que temporário, deste tipo de negócio é a fuga da clientela para outros mercados. Quanto mais longo o confinamento, menor a probabilidade de que os alfarrabistas resistam. Isto vai atingir os dois meses e meio, mas se for mais dois e meio eu não consigo. Porque a água, luz, contabilista e internet e IVA, que acabei por pagar no mês passado e tudo, não consigo. E pode acontecer uma coisa, que as pessoas desabituarem-se a vir à nossa livraria. E depois, se fosse um confinamento, digamos, com um período de tempo de certa maneira reduzido, as coisas se calhar recuperar-se-iam mais rapidamente. Agora, nós já apanhámos com o confinamento do ano passado e este ano continuámos a apanhar com um confinamento bastante longo. E é evidente que deixa moças porque este tipo de negócio, as pessoas até se desabituam às vezes de passar no local. Com o estado de emergência decorrente da pandemia em vigor até pelo menos 16 de março, o negócio dos alfarrabistas portuenses conta agora os minutos até à reabertura, que dizem não se importar que aconteça com as máximas restrições. A cultura não enchia propriamente os espaços com clientes mesmo antes da pandemia. Acreditam que num setor em permanente luta pela sobrevivência, facilmente se adaptam a novos desafios. Em Portugal, o Hospital de Santa Maria já teve internados nos cuidados intensivos pediátricos uma dezena de crianças e jovens com síndrome inflamatória multissistemática. A maioria tinha passado de forma assintomática pela infeção pelo novo coronavírus. A Santa Maria teve 10 casos até este momento que precisaram de apoio aqui nos cuidados intensivos e mais um caso de uma criança que não precisou. Os 10 que vieram para os cuidados intensivos foi porque tiveram uma falência cardíaca importante e precisaram de medicamentos para dar algum suporte ao coração e começaram mais ou menos no mês de maio. Portanto, tivemos 6 casos ainda no ano de 2020 e 4 casos agora já no ano de 2021. Este novo síndrome que tem sido escrito, associado à infeção de SARS-CoV-2, tem-nos aparecido mais ou menos às 4 semanas após a infeção. Embora, efetivamente, como diz, a maioria destas crianças eram sintomáticas, muitas delas nem sequer tinham tido sintomas nenhuns e, portanto, não havia nenhum teste positivo realizado anteriormente, havia efetivamente, era um contexto familiar. Portanto, algumas tinham os pais ou os avós que tinham sido positivos mais ou menos 4 semanas antes. Mas todos tinham passado bem pelo síndrome mesmo, os que tinham teste positivo e depois, cerca de 4 semanas, depois, apareceram então com casos de febre, que costuma ser uma febre alta e que durei à volta de 3 a 5 dias. Aliás, para nós conseguimos fazer o diagnóstico deste síndrome, o que está publicado é que é uma febre que dura mais do que 3 dias e depois com outros sintomas associados, a maioria deles com um componente gastrointestinal importante, com dor abdominal, com diarreia, todos tinham diarreia, todos tinham vômitos e depois com alguma disfunção cardiovascular, portanto, com sensação de desmaio, de falta de força, que depois, efetivamente, quando são internados se percebe que está associada ali a alguma disfunção do coração. A diretora da Cardiologia Pediátrica do Hospital Santa Maria de Portugal defendeu que as crianças com sintomas de Covid-19 devem ser vistas pelo médico assistente antes de retomar a atividade física. Habitualmente, as manifestações, em termos cardíacos, são a vários níveis porque esta inflamação pode atingir todas as partes do coração, desde o endocárdio ao miocárdio e ao pericárdio e, portanto, a expressão da doença pode ser variável. A que nós temos encontrado mais frequentemente é a disfunção miocárdica com dilatação do coração e com insuficiência cardíaca, clínica de insuficiência cardíaca e, por isso, os doentes surgem com quadros de hipotensão, com necessidade de internamento nos cuidados intensivos e, muitas vezes, com necessidade de algum tipo de suporte inotrópico. Felizmente, são situações que, embora na fase aguda, possam ser graves e, por isso, é importante serem descobertas e pensadas a tempo para o tratamento anti-inflamatório ser instituído e isso vai melhorar, francamente, o prognóstico destas situações. A grande maioria, e no nosso caso, em 100% dos casos, tem corrido bem e os doentes têm recuperado na sua totalidade. Noutro capítulo temos as crianças que têm infecção ao Covid, formas mais ligeiras, essas aparentemente não têm grande sequela e não há grande risco, mas as que têm infecção com sintomas pelo menos moderados, portanto, com algum grau de cansaço e alterações, portanto, que implicam, mesmo ficando em casa e não sendo internadas, que tenham algumas alterações, essas sim, essas devem, para retomar a atividade, sobretudo, obviamente, estamos sempre a falar no exercício mais intenso e, portanto, o federado devem ser acompanhados e devem contactar o médico assistente e devem mesmo ser avaliados por alguém da cardiologia. Pelo menos o eletrocardiograma está recomendado. Já existem algumas normas da Sociedade Americana de Cardiologia a alertar para essa situação, porque, na realidade, quer dizer, há muitos casos, não é? Há muitos casos, ainda mais na população adulta, mas nós temos que nos lembrar das nossas crianças, que na fase aguda muitas são assintomáticas, mas algumas até tiveram sintomas, mas nem os descreveram por aí além e depois, quando retomam a atividade, referem um cansaço diferente, uma tolerância ao exercício diferente. E isto é, obviamente, consequência de terem tido a infecção com a vi. As mulheres da comunidade de Ponta Zé Henrique, a 30 quilómetros da capital da Guiné-Bissau, nem sabem da existência do Dia Internacional das Mulheres, mas sabem que se não produzirem sal, não vão ter o que comer. Decidi apoiar essas mulheres porque tenho estado a andar pela minha comunidade e vi que elas, de facto, têm grande dificuldade no trabalho que elas fazem. E uma das dificuldades é no trabalho de sal, que é muito difícil. Então, decidi trazer uma associação, Merbollar, para ensiná-las o método mais fácil e mais produtivo, para elas poderem ganhar muito mais. Porque o método que elas utilizam, neste momento, é o método tradicional, que é um método muito difícil e muito cansativo. E, no fim, quando ganham no final da produção, para irem para o mercado, acabam por vender o sal a um preço muito barato para o trabalho que elas fazem. Porque aqui, nas tabancas e nas comunidades, as mulheres é que sustentam os filhos, elas é que pagam a escola pelos filhos, elas é que fazem praticamente tudo. E, nesta altura que nós estamos a começar, por exemplo, vamos entrar na altura da campanha de caju, elas primeiro vão para a panha de caju, depois é que vêm para o sal. Então, com esta formação, torna-se fácil, porque se elas meterem a água já nos sacos, elas podem ir apanhar o caju. Não precisam estar ali no lume, a empurrar a lenha e passar ali o tempo. Podem estar a fazer outro trabalho, que é a panha de caju, e, ao mesmo tempo, a fazer um sal. O governador provincial da Lunda Norte apelou ao diálogo e reconciliação na Vila Mineira de Cafunfo. Há um mês, foi palco de incidentes com a polícia que provocaram um número determinado de mortas. Cremos na mudança com a força do diálogo, de todos nós, sobretudo daqueles que fizeram apelo à violência cruel para promover os seus fins. Ainda confiamos, embora seja grande desafio, que derá um passo à frente àqueles que infligiram sofrimentos, à comunidade e ao mal-estar a todo o país. Infelizmente, neste nosso cafunfo ainda podemos encontrar espaço para joio. Por isso, ficaremos atentos pelos frutos. Sentimos neste momento dor pelo que aconteceu nestas terras. Mas, apesar de tudo, não impeçamos que a reconciliação, o diálogo, a luta contra as assimetrias se unam num abraço que assuma a história deste povo. Curemos aquele sofrimento. Punamos os que criam estabilidade social e criam rebelião. E comprometamos-nos a reparar, contribuindo para a construção de uma ordem social, onde brilhem a justiça e a paz, o diálogo e o respeito, a segurança pública e o desenvolvimento. Permitir que dirija algumas palavras ao povo do cafunfo. Não oponhais resistência à reconciliação, que vos faz aproximar uns dos outros. Reencontrar-vos como irmãos da mesma pátria querida, una e indivisível, e superar as inimizados. É hora de sarar feridas, lançar pontes, limar diferenças. É hora de apagar os ódios, renunciar às vinganças e abrir-se à convivência baseada na justiça. O Executivo Angolano, liderado por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço, baseia o desenho e materialização do seu programa de desenvolvimento inserido no contexto global, abrangendo todo o território nacional. O Estado atual de desenvolvimento socioeconômico da província da Lunda Norte não pode ser dissociado do contexto nacional. Trazemos todos nós marcas nos corações, solcados pelos conflitos armados. O bem do homem, visto na totalidade da sua natureza e na plena dignidade da sua pessoa, é verdadeiramente fator determinante para todas as intervenções humanas neste campo. é verdadeiramente esplêndida a iniciativa e é com a pesada responsabilidade que o Comando-Geral da Polícia Nacional e o Centro de Estudo para a Boa Governação UFOLO assumem, esforçando-se por promover este momento de reflexão sobre a cidadania e a segurança pública na Lunda Norte. Por meio dos vossos esforços e por meio da justa e iluminada contribuição de muitas mulheres e homens de boa vontade que entenderam o que está em jogo, seja este encontro proveitoso na criação de uma nação digna de serviço fraterno, de unidade, reconciliação, diálogo e paz, um Estado democrático e de direito. Angola é una e indivisível, um só povo, uma só nação. Excelências, o direito à vida é o principal direito pessoal, pois sem a preservação da vida todos os outros direitos são inúteis. É a vida que dá e mantém o ser sujeito e destinatário de direitos, segundo José Faria, 2001. De facto, a vida é o centro de gravitação de todos os outros direitos, porquanto estes também chamados direitos acessórios são inerentes à própria vida. O direito à vida é um direito inato que se adquire num ato de nascimento e tal qual os demais direitos de personalidade é intransmissível, irrenunciável, indisponível e objeto de proteção penal. O presidente da República de Portugal prometeu defender uma melhor democracia com tolerância e respeito por todos. Marcelo Rebelo de Souja apela à convergência no regime alternativo de governação e estabilidade. A passadeira vermelha estendeu-se, os diferentes convidados não faltaram à cerimónia e finalmente chegou o convidado de honra que todos ansiavam. E tal como há cinco anos, Marcelo Rebelo de Souja voltou esta terça-feira a chegar a pé para a cerimónia de tomada de posto do segundo mandato como presidente da República, que decorreu na Assembleia da República. Com 72 anos, Marcelo, conhecido como o Homem dos Afetos, foi reeleito nas eleições presidenciais de 24 de janeiro com 60,77% dos votos. Ao contrário da primeira vez, a pandemia da Covid-19 obrigou uma cerimónia na Assembleia com menos de 100 pessoas e tudo decorreu mais rapidamente. Perante os deputados e aos olhos dos portugueses, Marcelo assumiu cinco missões, melhor democracia, combate à Covid-19, recuperação económica, coesão social e protagonismo internacional do país. Pela primeira vez em democracia, um presidente da República toma posse em estado de emergência. Perante uma Assembleia da República que nunca deixou de funcionar ao serviço dos portugueses. E por essa determinação, agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, a V. Exª, Sras. e Srs. Deputados, o exemplo de dedicação à democracia. Nunca aceitando calá-la, nunca aceitando suspendê-la, nunca aceitando fazê-la refém. Que seja esta a primeira lição do dia de hoje. Hoje vivemos em democracia, queremos continuar a viver em democracia e em democracia combater as mais graves pandemias. Preferimos a liberdade à opressão, o diálogo ao monólogo, o pluralismo à censura. E demonstrámo-lo realizando duas eleições em pandemia, de uma das quais resultou a subida da oposição ao governo. Isto é democracia. Marcelo deixou ainda uma mensagem especial aos portugueses. Portugueses, resta lembrar o óbvio. Sou o mesmo de há cinco anos. Sou o mesmo de ontem. Nos mesmos e exatos termos, eleito e reeleito para ser Presidente de todos vós. Com independência, espírito, compromisso e estabilidade, proximidade, afeto, preferência pelos excluídos, honestidade, convergência no essencial, alternativa entre duas áreas fortes, sustentadas e credíveis, rejeição de messianismos presidenciais, no exercício de poder ou na antecipada nostalgia do termo desse exercício, no respeito pela diferença e pelo pluralismo, na construção da justiça social, no orgulho de ser Portugal, de ser português. Já reempoçado, o chefe de Estado mudou de cenário e rumou ao Palácio de Belém, onde teve ainda uma sessão de boas-vindas. Olá, Presidente! Olá, Presidente! Já na Sala das Bicas, o Presidente recebeu das mãos do Secretário-Geral das Ordens Honoríficas Portuguesas as insígnias da Banda das Três Ordens. Marcelo partiu depois para o Porto, onde tem um encontro agendado com a autarca Rui Moreira, seguindo-se uma cerimónia ecuménica com representantes de várias confissões religiosas no Salão Nobre da Câmara Municipal Portuense. O navio de patrulha oceânico Setúbal chegou ao porto de Bissau, Guiné-Bissau, no âmbito da iniciativa Mar Aperto, que inclui a visita de vários países do Golfo da Guiné. A visita do NRP Setúbal ao porto de Bissau insere-se na iniciativa Mar Aperto. A iniciativa Mar Aperto é uma iniciativa que Portugal tem efetuado desde 2008 e pretende, com os seus meios navais, efetuar cooperação com as marinhas dos países de CPLP e outras marinhas de países, também amigos na região, numa situação essencialmente de ajuda e cooperação relativamente à segurança marítima na região do Golfo da Guiné. Vamos estar durante os próximos dias a colaborar com as Forças Armadas da Guiné-Bissau e iremos efetuar a ações de cooperação, palestras sobre o âmbito da segurança marítima. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho